Eu gostaria de convidar toda a igreja para se pôr de pé, esse louvor é bem conhecido e gostaria de ouvir toda a igreja adorando o Senhor juntamente conosco. Além do rio azul, as ruas só de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul, as ruas só de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, virei o grande rio da vida, claro com o cristal, irei a fardo de um mestre querido. Não haverá As mãos da lei não vai chegar em um salão Elei os olhos de Jesus e os mãos da lei Seu corpo em fim As nações andarão em um salão E as portas jamais se enfeitarão E a cidade é pior Deixar-se os seus muros além do rio azul Morte, choro e despesa e dor Nunca mais Nunca mais Morte, choro e despesa e dor Nunca mais Morte, choro e despesa e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte, choro e despesa e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte, choro e despesa e dor Nunca mais Morte, choro e despesa e dor Além do rio azul